Fala galera, beleza? Eu sou o Uja e você está no Bora Mundo e eu estou indicando mais um livro para você. Eu só indico o livro que eu li, livro que eu conheço e que eu achei bacana, certo? Vamos lá. É o seguinte, eu quero indicar um livro para você que é principalmente da área da educação, da pedagogia, tá certo? Que é... e está aqui também para a área de história. História eu acho muito legal e filosofia também serve bastante. Que é o livro, olha só, História da Educação. De quem? Do Mário Aligueiro Manacorda. O conhecido Manacorda, certo? Esse livro é um livro de história da educação e é muito importante para você porque o Manacorda tem uma pegada diferente. Por exemplo, diferente do Paulo Giralderi, que inclusive eu tenho que indicar esse livro logo mais aqui que é maravilhoso. Esse livro de história da educação do Manacorda, para começar, nem era para ser um livro. Ele fala aqui que era para ser um programa de rádio com várias edições e não deu muito certo e transformaram em um livro. Então a linguagem é muito interessante, tá certo? O Manacorda tem o seguinte, ele tem aí uma ideia de apresentar um pouco a história da educação, mas com uma visão, uma pegada um pouquinho diferente. Para começar, vamos lá. Ele vai começar a falar o seguinte, olha só. Lá da Antiguidade, ele vai falar desde o Antigo Egito, dos primeiros impérios egípcios, né? Então ele vai vir falando de todos os períodos históricos, isso que é importante, ó. Sociedade e educação no Egito Antigo, a educação na Grécia, a educação em Roma, a educação na Alta Idade Média, a educação na Baixa Idade Média. Essa divisão é muito importante, Baixa Idade Média e Alta Idade Média, tá certo? A Alta Idade Média foi o topo da Idade Média, foi o começo, tá? E a Baixa Idade Média foi o finalzinho. Então ele vai abordar os dois momentos que são momentos diferentes. Isso é importante porque direto eu recebo perguntas de alunos que ainda não sabem elaborar direito uma questão assim. E por exemplo, uma vez uma pessoa me perguntou, essa é uma pergunta recorrente na verdade, né? Mas assim, quem que podia estudar nessa época da Idade Média? E aí vem a resposta, a Idade Média teve vários períodos, em vários momentos a educação foi tratada de forma diferente, a população se envolvia de forma diferente, né? Não dá pra ter uma resposta pontual e direta que cubra tudo. Fala assim, não, era só os homens, não tem isso. Então isso foi mudando. Então ele fazer essa divisão e detalhar com tantos tópicos é importantíssimo, tá certo? Continuando, a educação, ó, no 300 e 400. Aí ele tá falando do ano 300 e do ano 1400, tá? Depois, ó, a educação no 500 e no 600. A educação no ano 1600 e 1500, ó. A educação no 700 e assim por diante. A educação no 800, ó. O nosso século em direção ao ano 2000. Então ele vai falar o nosso século em direção ao ano 2000 e depois tem mais uma pontuaçãozinha final aqui. Mais que uma conclusão, uma despedida. Isso é muito importante. É interessante que ele vai fazer algumas pontuações aqui da questão nacional, tá certo? Bom, o que é o mais interessante e diferente no Manacorda é o seguinte. Ele vai apresentar a ideia pra você, só que ele não vai construir, não vai construir, tá? Uma ideia sobre as teorias pedagógicas. Ele não tá afim de fazer isso, tá? Então ele trata você como se você já soubesse o básico, do básico das principais teorias pedagógicas, certo? Ele não vai ensinar teorias pedagógicas. Ele vai ensinar como é que as teorias pedagógicas estavam interagindo com a sociedade. Então isso envolve questões políticas, sociais e culturais, certo? Então, por exemplo, olha, começou uma manifestação e uma movimentação por um novo tipo de educação que veio lá dos operários. A gente tá falando no começo da Revolução Industrial. Surge uma necessidade social. Esse tipo de educação é implementada, só que ela é absorvida de X forma pelo proletariado. E dentro do próprio proletariado existe uma discussão e uma briga de como essa visão da educação vai ser aplicada, vai ser mexida. Existe uma reação da indústria. Então veja só, a preocupação dele não é falar pra você, olha, o pensador pensou isso, isso, não. Isso ele já meio que pressupõe que você é capaz de conhecer. Então ele é um livro pra que você, que é iniciante, que é entender a história da pedagogia, da estrutura teórica, esse livro não é pra você. Esse livro é pra você que quer olhar pra história e quer ver como é que a educação foi mexendo com a história. Isso é muito legal, certo? Então se você pega um livro de teoria da educação com as teorias e os teóricos e depois você lê o do Manacorda, caraca, você tá top na teoria da educação e na história da educação, certo? Isso é muito importante. Então esse livro do Manacorda é sensacional. Ó, eu tenho uma playlist dele, estou fazendo videoaulas com ele, tô explicando ponto a ponto pra você. Clique aqui na descrição, vou deixar um link aqui da playlist pra você ver, e assista. E compra o livro que eu tenho certeza que vai valer a pena. Clique aqui na descrição, tem o link dele da Amazon, você vai achar ele. Recomendo comprar ele novo ou seminovo, tá certo? Clica lá e compra. Então fica o livro do Manacorda que vai cobrir a história toda e uma visão aí muito mais dinâmica, com certeza uma visão diferente que a gente ouve muito pouco na faculdade. Eu converso com muitas pessoas que fazem pedagogia. E esse tipo de visão, geralmente, como é uma visão mais longa e mais ampla, ela é evitada pra ser passada na faculdade, até porque o período de história da educação na faculdade, geralmente é um semestre ou dois, é muito curto, tá? Então, leia esse livro. É um livro que tem uma quantidade decente de páginas, são 440 páginas de leitura direta. Mas você vai gostar, tá certo? Então fica a minha indicação. Eu comprei esse livro, eu li, meu, adoro esse livro, a visão dele é sensacional. E o mais sensacional é isso, é a história da educação, na história geral. Como é que as coisas se articulavam e o que que se articulava por causa de uma ideia de educação, uma nova forma de educação que surgia. Isso é muito legal. Então fica a indicação desse livro aí. Mário Aligueiro, Manacorda, certo? História da Educação. É isso aí, valeu? Até o próximo vídeo. Tem uma playlist enorme de indicações pra você ver elas, que eu tenho certeza que você vai gostar de algum livro legal pra você estudar, certo? É isso aí, então. Até o próximo vídeo e valeu!